Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor é minha vida, foi mais um engano Até quando tenho que fingir Que a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo, agora eu tenho medo Você chegou quando a dor mais doía E me entregou quando eu te queria Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida Você chegou quando a dor mais doía E me entregou quando eu te queria Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida